Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. Três cortes diferentes, com funções distintas, mas com uma prática comum entre parte dos ministros que nelas trabalham. A cobrança de cachês na Casa dos Milhares, para realizar palestras de cerca de uma hora de duração a empresas privadas e entidades públicas. Uma investigação de três meses do Estadão identificou que sete ministros desses tribunais receberam cachês que variam de R$ 9 a R$ 50 mil por palestra. Também foram pagos dois desembargadores federais. A reportagem identificou 17 eventos com a presença desses magistrados, que somam R$ 370 mil em cachês. Um dos casos identificados pela reportagem é o do ministro André Mendonça, do STF. Ele recebeu R$ 50 mil para palestrar na abertura e no encerramento de um evento promovido pela Escola Jurídica do Mato Grosso do Sul, um órgão vinculado ao tribunal local. O ministro recebeu os repasses, que ultrapassam o seu salário mensal de R$ 44 mil, por meio da sua empresa, a Integre Cursos e Pesquisas. O Estadão também identificou que essa é uma prática recorrente entre os magistrados. Receber os recursos por meio de suas empresas privadas, o que reduz os impostos a serem pagos e dificulta a checagem e o acesso à transparência. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que a prática de constituir empresas e receber recursos por meio delas viola o artigo 95 da Constituição, que proíbe juízes de exercerem atividade empresarial. O único trabalho paralelo permitido aos juízes é o de professor. Todos os detalhes dessa indústria de palestras você confere na reportagem completa publicada no site do Estadão.